Após a higiene dos cabelos, quando a gente utiliza o shampoo, a água e o shampoo têm uma característica natural de retirar todos os ácidos graxos e abrir um pouco as escamas do cabelo. Por isso, se você só utilizar água e shampoo, você vai sentir um cabelo áspero, ressecado e não fica bom. E aí todos nós sentimos isso e o que a gente faz? A gente aplica o condicionador. Logo depois do shampoo, a gente aplicou a gente condicionante. O que ele faz? Os condicionadores não fazem espuma. Eles são como se fosse um creme que fecham as escamas de volta. E isso acontece pela polaridade que existe dentro dos condicionadores. Tem uma carga polar positiva e essa carga polar fecha a escama. Enquanto as cargas negativas da água ou do shampoo abrem as escamas. Aqui eu estou com a embalagem do Ethereal Plasma Moisturizing Premium Conditioner, que é o condicionador ideal para o tratamento da terapia capilar Ethereal Plasma. Esse condicionador consegue hidratar a fibra logo após a aplicação do shampoo Ethereal Plasma, mas trazendo uma parte mais hidrossolúvel ou mais hidratante, não tão humectante, como foi aplicado com o Sinergy Complex. Esse produto, a base dele é mais lipídica. Então a atuação dele vai ser na ligação com os lipídios do cabelo. Nessa fase nós vamos ter bastante água no processo. Então o condicionamento, ele vai ter essa função de agregar na base lipídica que foi instalada no início do tratamento, mais atuando através dessa função de hidratação. Então esse daqui é o Moisturizing Premium Conditioner, que é um condicionador premium de extrema capacidade de hidratação. O uso desse condicionador revelou 94% de brilho e de hidratação após 6 semanas. Então você pode usar tanto o shampoo quanto o condicionador em uso diário. Ser o seu shampoo e seu condicionador, o que eles vão fazer? Vão manter o pH baixo do seu cabelo e vão fortalecer as ligações entre as cutículas para que elas não se abram tão facilmente. Vão prover a higienização necessária sem tirar propriedades do seu cabelo. Então a recomendação é que se finalize a terapia WNF etereoplasma com o shampoo, condicionador e finalmente, utilizando o último produto para quem for escovar o cabelo, selar ou modelar ou usar chapinha, o ThermoShield, que é a proteção térmica, que é o próximo produto que eu vou falar. Música 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 Música